Eu quero nadar no Capibarino. E você? Se não fosse a poluição desse rio aqui, o povo não precisava estar correndo para as praias. Todos os dias, pela manhã e pela noite, eu saio com eles para eles fazerem as necessidades. E lógico, do mesmo jeito que eu quero encontrar um espaço limpo, eu tenho que deixar o espaço limpo. Acho que se tudo ficar limpo, a vida da gente vai ser a maior limpeza. Prepare sua toalha. Tchau, tchau.